Música Ele sempre me batia nas gravidez Cortes, chutes Eu várias vezes quase morri O delegado me falou isso Hoje você apanhou e você está sim nesse estado A próxima vez talvez você não esteja aqui para falar comigo E a gente só se fortalece quando a gente denuncia Quando a gente abre a boca para dizer Nunca mais vai se repetir A campanha publicitária Donas de Si Convoca a sociedade catarinense a se engajar no combate à violência contra a mulher As protagonistas são mulheres que sofreram algum tipo de agressão E superaram o ciclo de violência A campanha é veiculada nos principais meios de comunicação do estado Por iniciativa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina Esta campanha tem por objetivo mostrar a força da mulher Dar a ela a coragem para que ela possa fazer as denúncias Para que ela possa se libertar deste problema que afeta a vida dela E mostrar para a sociedade também o quanto o parlamento catarinense está preocupado E quer ajudar neste momento Donas de Si tem este objetivo de mostrar a força da mulher catarinense O brilho da mulher catarinense Mas também aquela que toma decisões e ajuda a resolver o problema O isolamento social provocado pela pandemia de Covid-19 Acendeu um alerta nas entidades que atuam no enfrentamento à violência contra a mulher Durante meses as famílias ficaram fechadas em casa Foi instituído o trabalho remoto realizado pela internet E muitos casais passaram a conviver quase às 24 horas do dia O isolamento social e a obrigação dos casais permanecerem mais tempo juntos dentro de casa E com isso também a demanda das mulheres para os seus parceiros de Aspas ajudarem a lavar louça, cozinhar, cuidar das crianças Essas tarefas domésticas tradicionalmente vistas como das mulheres Isso gerou tensões muito fortes Tão fortes que o período virou alvo de estudos científicos nas universidades A professora de antropologia da UFSC, Miriam Grossi Se juntou a pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe Para estudar o fenômeno e escrever um artigo Sobre a violência contra a mulher durante a pandemia Um dos temas de estudo foram os memes que a situação gerou na internet O humor revela os estereótipos, os preconceitos As violências presentes na nossa sociedade E esses memes foram muito reveladores de o quanto os homens Sobretudo, e aí eu acho que é importante dizer Homens casados em relações heterossexuais Esses homens, sobretudo, quanto mais situações tradicionais de casamento Esses homens foram os que se sentiram mais atacados, perturbados Sem a menor consciência de que todos esses trabalhos são trabalhos de cuidado E que todos os trabalhos de cuidado, eles são feitos por mulheres Mas a violência não ficou apenas nas piadas Muitas mulheres sofreram na pele os efeitos do isolamento social E as estatísticas de violência doméstica e familiar foram aumentando Foi quando aumentou também a preocupação com este tipo de crime Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina A pandemia trouxe para nós uma grande interrogação Como estão as mulheres nesse momento Nesse momento onde há o distanciamento social Eu me lembro de um caso muito forte, que foi em Chapecó, inclusive De uma mulher que expôs um cartaz na janela e outras que jogaram bilhetes Se a gente olhar no conjunto de 2020, que é o ano todo Então, comparando com 2019, nós tivemos quase 30% de aumento de medidas protetivas De 12 mil, arredondando para 16 mil Uma das providências do Parlamento catarinense foi aprovar leis que ajudassem no enfrentamento à violência contra a mulher Uma delas, publicada em agosto de 2020, é de autoria da deputada Luciane Carminati A nova lei autorizou os atendentes de farmácias a receberem as denúncias pessoalmente ou por telefone A mulher pergunta se tem máscara roxa O vendedor entende o código, informa que não e anota os dados dela para repassar a polícia Nesse período da pandemia houve uma série de orientações, de sugestões, inclusive advindas de organismos internacionais Já que a pandemia é um fenômeno mundial E uma das orientações foi justamente facilitar para que as mulheres pudessem fazer a denúncia Outra lei de autoria da deputada Dirce Heiderscheit tem como objetivo garantir espaço no mercado de trabalho Para as mulheres vítimas de agressão Reservando para elas 5% das vagas disponíveis nas agências de emprego A lei também garante a matrícula ou transferência em estabelecimentos de ensino Para as mulheres vítimas de agressão e seus filhos Outra iniciativa foi o programa Tem Saída, da deputada Paulinha O objetivo é estimular a autonomia financeira da pessoa vítima de violência doméstica e familiar Com cursos de qualificação profissional e recolocação no mercado de trabalho Por iniciativa da deputada Marlene Fengler, foi alterada a lei de 2007 Que criou um regime especial de atendimento às mulheres vítimas de violência física Que precisam de emprego e renda A abrangência ficou maior porque ela prevê vítimas de violência doméstica E isso significa violência psicológica, patrimonial, além da violência física, obviamente E o que ela faz na prática é fazer com que quando existe algum programa por parte do governo do estado Um programa social, por exemplo, de habitação ou de um benefício social mesmo As mulheres vítimas de violência terão prioridade no atendimento A campanha Donas de Si marca a criação do Observatório Estadual da Violência contra a Mulher Previsto em lei desde 2015 Foi uma outra iniciativa da Assembleia Legislativa acelerada por conta da pandemia Houve uma abertura por parte do governo do estado De também permitir que o governo partilhasse, estivesse presente nesse observatório Foi aí que nós constituímos um grupo, metade do ano passado E conseguimos então que todos os órgãos e instituições viabilizassem a estruturação E colocar efetivamente o observatório na rua Teremos aqui um banco de dados que servirá para projetos de leis Para elaboração de ações do próprio governo do estado Ações do Ministério Público e do Tribunal de Justiça também nesta mesma linha Então esse é o grande objetivo de termos esse observatório A partir da vigência da Lei Maria da Penha Surgiram inúmeras políticas públicas para combater a violência contra a mulher em Santa Catarina Mas por enquanto, na maioria dos casos, são iniciativas isoladas Que muitas vezes trabalham com estatísticas próprias Apesar da dificuldade que ainda existe para a integração dessas ações Várias instituições já se destacam nessa luta O Tribunal de Justiça, por exemplo, mantém a CEVID Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Implantada em cada um dos estados brasileiros A desembargadora Salete Somariva coordena o órgão em Santa Catarina E preside o conselho que reúne todas as CEVIDs do país Elas são uma determinação, aliás, uma exigência do Conselho Nacional de Justiça Que chegando em determinada época e vê que essa questão estava se tornando muito grave Ele determinou que todos os tribunais de justiça do país Tivessem as suas coordenadorias para fazer projetos, cuidar dessa questão Enfim, defender as mulheres num estado de necessidade Quando em caso de violência, tanto física como moral Ou todos os outros tipos de violência Um dos trabalhos mais recentes da CEVID Foram os cartazes fixados em lojas, supermercados e farmácias Fornecendo, durante a pandemia, telefones e endereços de internet À disposição das mulheres vítimas de violência que querem denunciar A CEVID também desenvolveu a campanha do Sinal Vermelho Criada pela Associação Brasileira de Magistrados e o Conselho Nacional de Justiça A campanha Sinal Vermelho salvou a vida delas e de outras brasileiras Mas também ajudou a abrir os olhos de muitas que não sabiam que sofriam violência Foi também a CEVID que passou a implantar a maioria dos grupos reflexivos para homens no estado Outra iniciativa foi a cartilha O Crush Perfeito Para conscientizar adolescentes sobre o problema da violência Nós tentamos ali trazer para, eu diria, para adolescentes, né? Que estão vivenciando esse período de namoro, de amor, de ilusão, de que tudo é cor-de-rosa E que ele achou a princesa, ela achou o príncipe encantado Mas que no decorrer do namoro vão começar a surgir, assim, pedações, proibições, restrições Ah, eu acho que você não deve mais estudar Porque nós vamos casar e eu vou prover o lar Eu sou homem e eu vou prover o lar E não raras vezes a menina realmente para de estudar É outros aspectos Não, você não pode usar uma roupa assim porque não fica bem Você é uma menina, tá aí, apesar de que as amigas usam, que ela usava, ela deixava Então isso aí já está representando, já no namoro, uma violência psicológica Já o Ministério Público mantém o GVIM É o Grupo Especial de Atuação do Enfrentamento contra a Violência Doméstica contra a Mulher Com o objetivo de mobilizarmos os colegas promotores de justiça por todo o estado Com relação à importância da criação de projetos, de programas, de iniciativas De comprometimento de todos com a causa Esse é um grupo que foi criado em 2015 Formalmente em 2016 E desde lá tem se reunido com frequência Criado campanhas, projetos, programas Visando o enfrentamento à violência contra a mulher Também há programas desenvolvidos pelo Conselho Estadual dos Direitos da Mulher Defensoria Pública, OAB, UFSC Entre várias outras instituições públicas e entidades civis Engajadas nesta luta O que ainda falta é mesmo a integração de todas essas ações O Observatório, criado pela Assembleia Legislativa Vai contribuir com este objetivo Ele informa, mas ele também faz uma leitura da realidade E ele orienta onde buscar as políticas públicas de proteção à mulher Os representantes das instituições públicas catarinenses Comemoram a iniciativa da Assembleia Legislativa Eu sou uma entusiasta do Observatório da Mulher Nós precisamos trazer a público, a domínio público Todos esses fatos que tratam da violência contra a mulher Nós não podemos agir sozinhos Se a gente unir forças em prol daquelas pessoas Principalmente aquelas que precisam, no caso as mulheres vítimas de violência doméstica Com certeza quem ganha é todo catarinense de bem Esse Observatório vai nos oferecer os dados Quantas ações, quantas violências físicas Quantas lesões, quantos feminicídios Onde ocorreram Então isso aí é muito importante Para que nós possamos fazer um trabalho também muito melhor Muito esclarecedor Não se pode falar em segurança pública Não se pode falar em interrupção ou enfrentamento a formas de violência Se não for através de uma estruturação eficiente e qualificada de uma base de dados Outra iniciativa que o Parlamento de Santa Catarina acaba de tirar do papel É a Procuradoria da Mulher Que vai dar encaminhamento às informações colhidas pelo Observatório E servir também como um canal de denúncias para a sociedade Esta Procuradoria tem essa finalidade De dar um encaminhamento para que a Justiça Para que o Ministério Público possa agir no passo seguinte Até mesmo a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina Para que todos possam agir e dar uma resposta Como a Assembleia oferece condições para que o cidadão Acesse todas as informações e os trabalhos aqui prestados na casa Através desta Procuradoria nós vamos receber muitas denúncias também E essas denúncias precisam ter um segmento E este órgão depois de institucionalizado Ele vai permitir com que a gente tenha legitimidade Para fazer esses encaminhamentos Com essas novas estruturas em funcionamento Santa Catarina dá mais um passo Em busca da igualdade de direitos entre homens e mulheres Na construção de uma sociedade mais justa Cada pessoa ou instituição envolvida no enfrentamento à violência contra a mulher Tem uma meta Um desafio O desafio é cada vez mais termos tecnologia E aí a gente tem projetos que estão em andamento Que vão nesse aspecto Tecnologias capazes de auxiliar a gente A diminuir a possibilidade do agressor estar próximo da vítima A redução desses índices O que nós queremos mesmo é a redução Nós vivemos numa cultura em que a mulher por muitos anos Ela foi subjugada A mulher por muitos anos foi oprimida Ela foi agredida E tinha-se como comum a agressão contra mulheres Tanto é que havia um ditado popular Que em briga de marido e mulher ninguém se mete a colher O trabalho hoje é dizer Olha, essa mulher que está ali é um ser humano É uma mãe de família Ela é tão digna de direitos contra o homem Eu tenho certeza que nós vamos atingir essas gerações futuras Que eles já virão para a sociedade E para a nação com pensamento diferente De respeito, admiração e gratidão pelas mulheres Porque todos nasceram do governo O feminicídio pode chegar a zero ou a próximo de zero Então a gente precisa sim Mudar a nossa forma de olhar essa mulher Enquanto pessoa na sociedade Enquanto mãe de família Enquanto pessoa que anda na rua Que ocupa o transporte público Que tem um emprego Que vai ao mercado Por que uma mulher não pode sair na rua Com a roupa que ela quer Por que no verão Os homens podem usar os shorts e uma camiseta E não precisam ouvir desaforo Por que uma mulher no verão Se ela usa uma bermuda e uma camiseta Ela vai ouvir um desaforo Por que a mulher quando vai usar um transporte público Ela vai ser agredida Ela vai ser humilhada Ao ponto de ter seu corpo tocado de forma indesejada Por que numa relação íntima de afeto A mulher tem que sofrer violência Por aquela pessoa que ela ama Então nós temos que responder Porque não se tolera mais nenhuma forma de violência Já as mulheres que superaram a violência Acompanham toda esta mobilização E sonham com um futuro mais justo Acabar com o sentimento de impunidade Faz com que esse narcisista perverso Sinta que ele pode sofrer alguma penalidade Então que ele vai pensar algumas vezes mais Antes de voltar a fazer o que ele está habituado a fazer Aqui 10 anos eu quero ver Na televisão as pessoas dizendo assim Essa lei que foi criada Para amparar mulheres Proteger mulheres Ela não está sendo mais necessária Porque todos nós estamos Somos iguais E estamos vivendo em harmonia E estamos vivendo em harmonia E estamos vivendo em harmonia Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto